O homem que diz do não dá O que quem dá mesmo não diz O homem que diz vou não vai O que quando foi já não quis O homem que diz o não é O que quem é mesmo é não sou Tu não tá Ninguém está quando quer Coitado do homem que cai No canto de Ossânia, traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai, vai, vai Não vou Vai, vai, vai Não vou Vai, vai, vai Não vou Vai, 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 vai Não vou que não sou ninguém De ir Em conversa de esquecer A tristeza de uma amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo, o senhor Saravá Jango me mandou lhe dizer Se o canto de Ossânia não vai Que muito vai se arrepender Pergunte ao seu orixá Amor só é bom se tu é Vai, 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 vai Amar, vai, vai, vai Sofrer, vai, vai, vai Chorar, vai, 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 vai Dizer que não sou ninguém De ir Em conversa de esquecer A tristeza de uma amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Vai, vai, vai Amar, vai, vai, vai Sofrer, vai, vai, vai Chorar, vai, 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 vai Vai, vai